Mas você acredita que você tem a capacidade de amar quem te odeia, cara, hoje? Porque você se coloca numas enrascadas, né, bicho? No sentido de que, cara, eu te acompanho e eu vejo tudo o que você posta e tudo o que você fala e tudo o que você posta, absolutamente tudo, gera treta. Eu ontem postei assim no Twitter, ó, paz. Bicho, eu postei paz. Acabou. Paz, girou briga. Sim. Qualquer coisa que você posta dá briga. Isso no meu caso, imagina o seu. Então, assim, você acha que você tem essa capacidade, você faz isso na prática ou isso é o que você almeja? Não, isso é o que eu almejo e o que eu busco fazer. Aliás, eu almejo muitas outras coisas bem mais fácil que isso e fracasso. E não estou dizendo que eu sou essa pessoa, eu estou dizendo que esse é o meu norte. que eu vivo para tentar ser, mas eu fracasso miseravelmente o tempo todo. Aliás, se eu não fracassasse, Jesus não precisava nem ter morrido, né? Eu ia lá e eu resolvia tudo. É verdade. Ele morreu exatamente porque são padrões impossíveis de se alcançar. Mas que a gente tem que... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto